Não tenha dó das pessoas, acredite nas pessoas. Cada uma das pessoas está vivendo o fruto das decisões que elas tomaram. De entrar ou não em um negócio, entrar ou não em um relacionamento, de não estudar, de fazer alguma coisa ou de se esforçar em ir até o final. Dessa forma, cada pessoa está vivendo a situação que precisa viver para aprender mais de si mesma. Você pode estar ao lado dessas pessoas, estar apoiando essas pessoas, mas não tenha dó. Permita que as pessoas passem pelas dificuldades que elas têm que passar e resolvam as suas próprias questões. Se você ficar tentando resolver as questões das outras pessoas, você diminui essas pessoas, minimiza a capacidade delas de resolverem a sua própria existência, suas próprias dores e suas próprias questões. A melhor maneira que você pode ajudar as outras pessoas é sendo o exemplo e ajudando a si mesmo primeiro, sendo um farol para que elas possam se guiar e encontrar dentro delas o poder que elas precisam para se tirar de onde elas estão. Não tenha dó das pessoas, acredite nas pessoas. Siga o perfil para mais conteúdos como esse.